Bandidos ameaçam atirar na cabeça de vigilante durante roubo de arma em escola. Bandidos ameaçam atirar na cabeça de vigilante durante roubo de arma em escola. Uma munição de um dos revólveres do assaltante chegou a cair ao solo durante a luta corporal. Teve luta corporal. Vamos lá. Bandidos roubaram a arma de uma vigilante da escola municipal de educação infantil Mãe Margarida na avenida Amazonas, bairro Jardim Santana, setor leste da capital rondonense. O crime aconteceu no final da manhã de segunda-feira. A vítima de 40 anos disse que foi surpreendida no local de trabalho por dois assaltantes portando revólveres. Eles denunciaram o roubo e a vigilante ainda teria entrado em luta corporal com os ladrões, mas não conseguiu impedir o assalto. Os bandidos roubaram o revólver da mulher e antes de fugir teriam ameaçado atirar na cabeça dela. Uma das munições dos revólveres dos assaltantes chegou a cair no solo durante a luta corporal. A polícia militar foi chamada e recolheu a bala. Está escrito aqui, não vem brigar comigo. É bala mesmo que está escrito aqui. Foi encaminhado ao DP da área. Ninguém foi preso. Cara, mais uma vigilante aí, né? Reagindo ao assalto. A gente teve aquela vigilante que reagiu ao assalto no banco, né? Mas ela teve tempo de reação e atirou. Essa aqui foi pega de surpresa. O efeito surpresa a favor dos bandidos aqui. E ela ainda reagiu ali, né? Teve coragem de reagir ali e sair em luta corporal ao ponto dos bandidos ameaçarem atirar na cabeça dela. Gente, é aquele negócio. Perder, perdeu. Depois que você perdeu, fica difícil você tentar uma reação aí. Pode ser perigoso aí. Pode custar a sua vida. Bem, para comentar esse ocorrido, nós temos aqui os comentários do nosso amigo Diógenes Costa, do canal Agesp. Pessoal, o canal Agesp, link está na descrição. Depois que acabar a live, vá lá, se inscreva, porque ele está sempre contribuindo aqui com o nosso canal, trazendo seus comentários. Tanto o Diógenes quanto o Lys Costa. Os dois canais, o link estão na descrição. Grandes parceiros aqui do canal Vigilante QAP. Vamos ver o que diz o nosso amigo Diógenes Costa. Fala, pessoal. Beleza? Diógenes Costa aqui, do canal Agesp Segurança Privada. Estamos aqui para mais um SPN Notícias. Eu quero deixar os meus cumprimentos ao Edirland e a todos os que estão acompanhando esse quadro de hoje. Cara, e com relação a essa notícia, eu acho que essa mulher deve dobrar o joelho no chão e agradecer muito. Mas muito a Deus por estar viva. Porque reagir a um assalto onde tem dois bandidos armados e ainda entrar em luta corporal com os dois, é... Rapaz, o que passou na cabeça dessa mulher, velho? Na minha opinião, é pedir para morrer, cara. A nossa vida não é videogame que a gente morre e tem como apertar a continuar. E não, velho. Numa situação dessa aí, para morrer é dois palidos, como a gente diz aqui. Pelo fato de ser uma vigilante mulher e querer medir força com o homem, cara, e ainda com dois, e ainda estando armado. Eu nem sei o que eu falo aqui, velho. Cara, é agradecer a Deus e tirar isso como lição, não fazer isso mais nunca, porque pode não haver uma próxima vez, tá? Nós que somos vigilantes, somos refém do elemento surpresa, justamente pelo fato de ter aquilo que o bandido não tem o nome na testa. A gente já está careca de saber isso. E numa situação como essa, cara, onde o bandido já chegou, já rendeu, como diz a notícia, a vítima foi surpreendida por dois bandidos. Ela foi surpreendida. Cara, já era. Não tem o que fazer numa situação como essa, é manter a calma e tentar gerenciar a crise ali, fazer com que o bandido também mantenha a calma. Porque para ele fazer uma besteira, cara, não custa nada. Muitas vezes porque ele é mau, muitas vezes porque é o primeiro roubo dele, ele não está acostumado com aquilo. Muitas vezes porque ele não tem o costume, né, de ter a reação da pessoa. Muitas vezes a pessoa reagiu, ele não sabe como lidar e aí, bum, pipoca, a pessoa morre. Quem saiu perdendo? Ah, mas talvez você vai pensar assim, poxa, mas aí eu vou perder meu emprego, cara. Mas antes você perder seu emprego, porque você perder sua vida, velho. Vai dar, não vai dar nem na mesma, vai ser pior. Porque aí você não vai arrumar serviço, sai de jeito nenhum. Você vai estar debaixo da terra. Caralho, velho, o que passou na cabeça dessa mulher? Uma outra coisa aqui, eu senti falta de ter outro vigilante ali naquela escola, cara. Uma vigilante só para tomar conta de uma escola sozinha, cara. É latada, né, é complicado. Na minha opinião, cara, todo posto de serviço, no mínimo, teria que ter dois vigilantes ali. Pode nem que seja um homem ou mulher, que seja duas mulheres, que seja dois homens, né, mas que tenha outra pessoa para poder dar um respaldo, para poder dar o apoio ali. Porque, cara, o vigilante estando sozinho, ele não vai poder fazer nada, cara. Nem abordar, até na abordagem ele vai ter que ter cuidado. Então, numa situação dessa aí, que sirva de lição para essa vigilante, que sirva de reflexão para essa escola aí, e que veja a real necessidade de ter mais um, e também que sirva de lição para você, vigilante, que acha que a vida é um videogame, né, para você que vê uma notícia dessa e fala assim, ah, se fosse eu, tinha alvejado os dois, né. Se fosse eu, também teria reagido. Cara, essa mulher está viva, cara, graças a Deus, tá. Deve agradecer a Deus, sim, e muito por estar viva, né, para poder testemunhar uma loucura dessa que ela fez, porque isso aqui foi loucura, cara. Então, é isso aí. Esses foram os meus comentários para o SPN Notícias. Adirlan, lasca o bambuí. Tamo junto. Forte abraço, pessoal. Valeu, Diógenes Costa, pela sua participação. Lembrando que o canal do Diógenes Costa está aqui na descrição. Depois você se inscreve lá, você vai se surpreender. É um canal com conteúdo top na área de segurança privada. É, pessoal, realmente, Diógenes tem razão. Pessoal, perdeu, perdeu, né. Não adianta, depois que você perdeu, tentar lutar. Graças a Deus, ela está bem, né. Mas a gente tem que ter essa consciência. Tem que ter uns momentos que a gente deve reagir, tem que ter esse equilíbrio, esse preparo emocional para o momento ali. A gente vai ver agora, a segunda notícia aqui, é mais uma vez sobre roubo de arma à vigilante. Então, vão ficar atentos, vão ficar espertos. A criminalidade sempre está migrando, sempre está procurando facilidade. E eles querem cometer os roubos deles, os assaltos deles. Eles precisam de armamento, eles vão atrás, aonde eles acham que está fácil. Então, não dê mole, não dê chance para o azar. Depois que perdeu, amigo, você simplesmente pense na sua família, na sua vida, e não tente nenhum tipo de reação, não tente fazer nenhum ato heróico, porque o bandido ali, na grande maioria das vezes, depois que você perdeu, ele vai pegar a sua arma ali e vai embora, tá. Se você tiver a chance de reagir antes dele te surpreender, é outra coisa. Não estou falando que você nunca deve reagir. Não confunda as coisas, tá. Eu falo se você foi surpreendido e já perdeu, não tem como mais fazer nada. Você entrega. A sua vida é uma só, tá. Às vezes a pessoa fica preocupada com o emprego, o emprego se arruma outro, tá. Colete, arma, a empresa compra outra. Agora, a vida sua não tem como recuperar mais. Perdeu uma vez e já era. Nossa família vai ficar sofrendo, vai passar por tipos de momentos que você não vai poder mais estar perto para poder ajudar. Então, lembre-se disso, tá. Eu não estou falando que você não deve reagir se você tiver a oportunidade de reagir, chegou a moça do banco lá, a nossa colega vigilante. Ela teve como reagir. Tinha um vidro entre eles lá, teve tempo de reação. Ela se sentiu preparada, conseguiu sacar a arma e atirar. Agora que você tentar reagir para uma pessoa na luta corporal com uma pessoa armada, então cuidado, tá bom? Esse aqui é um currículo. Muitas pessoas não dão muita atenção à importância de um bom currículo, mas ele é a sua porta de entrada para uma empresa. A empresa não conhece nada sobre você e as informações que ela precisa, ela encontra aqui. O que você sabe fazer, as suas qualificações. Imagine você disputando a vaga de emprego com outros vigilantes e você com um currículo com curso de Supervisor Operacional Administrativo. Olha a diferença do seu currículo para o currículo de quem não tem o curso de Supervisor. Seu currículo após o curso. Cursos extracurriculares. Curso básico de vigilante. Curso de Supervisor de Segurança Operacional Administrativo. Com técnicas de redução de custo. Atendimento ao cliente. Recrutamento e seleção. Implantação de posto. Relacionamento profissional. Medição de criticidade dos contratos. Agora, olha o currículo do seu concorrente. Cursos extracurriculares. Curso básico de vigilante. Seja sincero, qual dos dois currículos você escolheria? Então clique no botão Saiba Mais e comece a fazer o seu curso de Supervisor agora mesmo. Te aguardo lá no Portal do Aluno. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri.